Mas lá no Rio de Janeiro também tá fervendo. Graças a Deus, Zeca Camargo. A gente tá aqui com essa cara cansada, mas é um cansaço de felicidade. Porque ficar de madrugada acordada acompanhando o barraco é a felicidade da minha vida. Quer dizer que os barracos aconteceram, finalmente. Graças a Deus aconteceram. Teve o primeiro beijo, finalmente. O Lucas e a Eslovênia já estavam ensaiando uns romances, uns flertes aqui, uns flertes ali. Lucas, que tem aí vários quesitos, né? Vários, o que eu diria? Vários indícios de boylist, porque de tarde tava agarrado na Natália na piscina. Você falou aí ensaio, a Eslovênia andou ensaiando com muita gente aí até chegar no beijo, né? Poxa. É, não. Olha, aí ele vai lá, aí o Lucas vai lá, se agarra com a Natália a tarde inteira, a casa inteira comenta, aí chega de noite, ele vai lá e pã, fica com a Eslovênia. O primeiro beijo do BBB 22, de fato, de um casal, um casal que já tá assumido, porque hoje de manhã já estavam andando de mãozinhas dadas, abraços, beijos. Digo, Zé Cafamari. Peraí, mas você tá botando só, peraí, você tá botando só na conta do Lucas, a Eslovênia não tava meio assim, tretretê com o Eliezer também, não? Então, é, tem essa daí também, né? Porque aí, depois, é, depois que eles se beijam, depois que eles ficam, a Natália fica muito chateada, chora, grita, taca garrafa, taca sapato, aí vai todo mundo lá ajudar ela a tentar acalmar, e ela, inclusive, né, fala que quer sair, que quer desistir, que quer apertar o botão, que quer sair do programa. Mas vale ressaltar que esse lance da Natália não é só exatamente pelo beijo, né? Não é por causa do beijo, não foi... Aquilo ali foi o gatilho de todas as questões emocionais que a Natália já carrega. Ela já tinha falado em outros momentos... Ela tava ensaiando ali, né? É, exatamente, ela já tinha falado em outros momentos sobre o quanto se sentia sozinha, a questão da solidão, de todas as questões sociais que ela viveu também. Então, aquilo ali foi só um gatilho, só despertou aquela sensação e aqueles sentimentos de rejeição e de solidão que ela já tava sentindo dentro do programa, né? E o beijo foi o gatilho. Ela fica chateada, Eliezer também. Eliezer não. Eliezer. Eliezer, eu falo Eliezer, obrigado por corrigir, Eliezer. Eu também falo Eliezer. Tem dias que eu falo Eliezer, tem dias que eu falo Eliezer. A gente sabe que a verdade é que ninguém se importa, né? Porque tanto faz, a gente sabe que é dele que tá falando. Aí o Eliezer também ficou chateado. O Vini foi lá brincar com ele, falando que ele tava chateado com o beijo e ele ficou irritado. Disse que nada disso, que ele não foi lá pra beijar ninguém, que ele foi lá pra jogar pra ganhar um milhão e meio. Quer enganar quem nessa cacamada? Quer enganar quem?